Música Oi pessoal, tudo bem? Eu estou bem, continuando nossa viagem aqui por Tibagi Hoje vamos conhecer o Salto Santa Rosa E em seguida o sexto maior cânion do mundo em extensão O Cânion Guartelar Você sabia que ele fica no Brasil? Roda a vinheta Música E para chegar até aqui a gente andou mais ou menos uns 30 minutos de carro Passamos por uma estrada de chão E chegamos na entrada da fazenda Pagamos aqui uma taxa de 15 reais por pessoa E agora a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos uns 10 minutinhos Falaram para a gente que não pode entrar na água Não entendi muito bem o porquê Mas essa água daqui é muito gelada Então para a gente está ok Tudo bem, vamos curtir Música 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 O passeio ali foi super rápido pessoal Até porque já que não pode entrar na água A gente só vai contemplar a mesma cachoeira E a dica é chegar por volta de 11 horas Porque formam um arco-íris na base da cachoeira E é muito bonito Fora isso Tem uma trilha que dá para chegar no topo da cachoeira O dono falou para a gente mais ou menos como chegar Mas não tem indicação, não tem placa E o mato estava muito alto Então a gente não quis fazer essa trilha Aliás, a gente não conseguiu fazer essa trilha Por medo também de cobra Que é uma região que tem bastante cobra Mas queria dar uma dica aí para o proprietário Já que ele está cobrando uma entrada aí dos turistas Dá uma sinalizada, né Colocar uma trilha mais sinalizada E também mais limpa Para a segurança da gente E é isso Agora a gente está em Nomsá Vamos comer com a gente A maioria dos restaurantes aqui de Tibagi São bem simples Mas a comida é gostosa E barata Que é o melhor, né gente Nos recomendaram um restaurante Que fica no andar de cima de um supermercado Tinha um restaurante cristal E é lá que a gente vai almoçar hoje Saindo agora aqui do restaurante A gente está indo para o Parque Guartelar E vou contar uma experiência ali Eu gostei do meu prato Eu pedi um prato econômico Custa R$16,80 na verdade Bem barato E vem bem servido Então curti O Bernardo, ele pediu um filé mignon Amor de mostarda E pene Mas, assim Ele não gostou muito não A experiência dele foi diferente da minha A carne estava bem suspeita Estava bem dura Então, assim Para ele não foi legal É isso, gente Eu não sei se eu digo vai ou não vai Mas, enfim Cada um de nós teve uma experiência diferente Nós chegamos agora no Parque Estadual do Guartelar E a gente gastou mais ou menos 20 minutos Saindo do centro de Tibagi A entrada aqui do parque é gratuita E a trilha básica se gasta mais ou menos duas horas Para se fazer tudo A gente vai começar agora Música É bem tranquila Uma parte de areia Como essa aqui que eu estou Tem uma parte de pedra no início E agora uma parte de madeira também Só estou esperando a parte aí da escada rolante Olha só Bem tranquila Bem acessível Música 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 Acabamos de ver o mirante Vimos a cachoeira Agora a gente vai ver os panelões Que são os poços Tipo um buraco mais redondo Assim na pedra Que forma um poço d'água E é bem interessante Dá para entrar lá A gente acabou deixando por último Mas você pode fazer também antes De chegar aqui no mirante E na cachoeira Bom Eu recomendo vocês virem na parte da manhã Porque além do sol estar um pouquinho mais fraco Você também vai pegar ele clareando mais o cânion A gente veio agora Estava contra o sol Então foi difícil de fazer foto E filmagem e tudo mais Mas é muito bonito Mas antes de mostrar os panelões Queria pedir para você Para deixar o seu like Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito E comentar aí O que está achando do vídeo Beleza? Gente, é frio pra caramba Mas eu tinha que entrar Porque é minha única oportunidade É bem legal E esse é o nosso último vídeo Aqui na região dos Campos Gerais Pessoal Espero que vocês tenham gostado Assim como a gente Mas a gente tem mais vídeos dessa região A gente vai deixar eles No final deste vídeo Para vocês assistirem Caso ainda não tenham conferido Tchau, tchau Até a próxima Tchau